E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hall com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Salve! Salve, baseado, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, manos, acabei de comprar uma skin, uma faca, e agora eu preciso de uma luva para combinar com ela. Eu já tinha essa luva, só que eu acabei vendendo há um tempo atrás para montar o estúdio. Eu vendi muitas skins, eu vou até mostrar nesse vídeo, para a gente montar o estúdio novo. E aí, agora, estou querendo ela novamente para combinar com essa faca específica. Eu vendi há um tempo atrás a Vice aqui. Luva Vice Float 0.31. Vendi ela, na época, por 6.900. E foi para vender, para montar o estúdio. Foi justamente lá no dia 14 do 10. Já vai fazer agora mais ou menos um mês e meio que eu vendi para pagar os móveis planejados. Inclusive, não vendi só ela. Vendi uma Butterfly, vendi uma Fade, duas Fade. Vendi uma Butterfly Águas Claras. Vendi a Vice também. Vendi uma Blue Fosfor. Vendi uma Ursus. Antes disso, é só compra. O resto foi venda. E aí, eu comprei a última skin que eu tinha comprado antes de comprar essa M9. Tinha sido aquela M9 Aquecimento de A. Comprei essa M9 aqui na Dash. Coisa linda, coisa maravilhosa. Já até fiz um vídeo sobre ela. Paguei 6.000 nela. Paguei bem, paguei bem. É uma faca que se pá, vale mais. Não cheguei a cotar muito. Mas essa M9 Doppler aqui, eu paguei muito bem mesmo nela. Eu paguei 5.900 reais nela. Porém, eu depositei mesmo para comprar ela 5.730. Por quê? Porque eu usei o cupom Saulo. O cupom Saulo me deu cashback. E com esse cashback, comprei a M9 Doppler. E no buff, a mais barata que tem é 6.000. E a mais barata com o mesmo float está 6.060. Se a gente for colocar a StatTrack aqui, o preço ainda aumenta. Vai para 6.230. Então, fiz um bom negócio. No final das contas, saímos muito bem com essa faca. Lembrando, se você quiser depositar aqui na Dash para comprar a skin, utilize o cupom Saulo. E te dá 2% de cashback. E você ainda participa do sorteio mensal aqui da Dash para quem usa o cupom Saulo. 1.000 reais para você comprar a skin que você quiser. A cada 30 reais depositado, uma chance de ganhar. Float 0.03. Só que a gente precisa de uma luva para combinar. Eu até tenho algumas luvas que combinam. Que é a Imperial Blade. Só que todas essas Imperial Blade são para sortear para vocês. E eu já tenho uma Vice. Só que essa Vice também é para sortear para vocês. Ou seja, a única luva que combina com a faca é a Pandora. Só que eu acho que uma Vice combina um pouco mais. Porque a Pandora é roxa e a Vice é rosa e a faquinha é meio rosa. Então, eu acho que a Vice vai combinar um pouco mais. Até que a minha Leopardo da Neve aqui, que essa daqui é minha, não é para sortear não. Até combina. Só que eu quero fazer um kit da cor mesmo. E essa King Snake é para sortear para vocês também. Então, o que sobraria para a gente combar com essa faca seria a Pandora ou a Leopardo da Neve. Então, vamos para cima da Vice, mano. Vamos para cima da Vice, ali no CSGONET, que eu tenho certeza que vai combinar legal. Aqui no CSGONET, se você quiser depositar, utilize o cupom SONHO, que você ganha 35% de bônus. Então, vamos lá, guys. Agora é a hora de irmos para cima da Vice. Temos algumas opções de Vice aqui. Só que essa de 5 mil, eu acho que a gente ignora, né? Vamos nessa daqui de 1.319 dólares, que eu acho que está legal. Jogar aqui 20 dólares, 1% e tentar a sorte, mano. De primeira não veio. E vamos lá. 2, 3, 4, 5. Paga, filha da puta! Quem falou que eu não ia ganhar vai-se, irmão. Tá lá, falaram aí no chat, vai ripar tudo. Ah, puta, mas eu podia ter ido na de 5 mil, hein? Mas agora já foi essa de 1.300 mesmo. Tá good, tá coisa linda e vai que vai. E já era para esse vídeo não ficar tão curto. Vamos abrir umas caixas sal-lumínio, hein? Pega a visão, ó. Na primeira 10 já veio faca. Pega a visão, ó. Das primeiras 20 já veio faca. Pega a visão. Nas primeiras 30 já veio faca. Nas primeiras 40 já veio faca. 50, talvez? Faca! Acabou, irmão. É isso. É isso. Shadow Dagger junto com Hand Raps. Aqui acabou. Quer que eu ganho mais uma, então? Então toma outra. Não vou abrir 2 mil dólares também, não. Mas eu vou abrir mais um pouco. Toma mais uma fadezinha, então. Paga mais, vai. Me paga outra. Eu quero outra. Mais 10. Eu quero outra. Pelo amor de Deus. Até vir a M9? Vamos no desafio? Abrir a caixa sal-lumínio até vir a M9? Até vir a M9. A Vice. Eu falei isso porque acabou de chegar a Vice. É melhor a gente parar enquanto ainda estamos no lucro, né? Porque a caixa sal-lumínio é assim. Ou ela sugas ou ela apagas. Ah, o float tá 0.33. Não tá aquele float... Ah, absurdo. Mas acho que valeu. Vamos pegar, vamos aceitar. Não tá aquele floatzão, mas já tá na conta. E vocês sabem que no final das contas vai acabar virando sorteio essa M9. Vai acabar virando sorteio essa Vice. Mas deixa eu curtir um pouquinho elas primeiro, né? Deixa eu curtir ela um pouquinho. Ah, e olha essa carambite que eu peguei hoje mais cedo pra vocês. Pra sortear também de sorteio diário. Ô, profitaço na tela ali, ó. Pato maloqueiro. 5,60 virou 370. Fala dele. Ganhei essa carambite aqui pra vocês. E olha o float que ela veio. 0.151. Veio com float maravilhoso. Vou sortear pra vocês em breve ela. Então, toma. Caramba, que kit fenomenal. Cê é louco, mano. Que good é essa? Faquinha comprei na Dash. Luvinha ganhamos no CS GONET. E, guys, agora vamos pegar alguma skin lá no CS GONET pra sorteio diário, né? É, tem que rolar. Vamos pegar alguma skinzinha pra sorteio diário, mano. Mano, e se a gente vier, contrato, meter tudo que a gente ganhou na Sal Luminium até o momento? 569 dólares. E tem? Aí foi a bala, hein? Se a gente vier e fazer a mesma parada, contrato com elas de novo. Aí foi foda, né? A gente tem a Survival Fade. Survival Fade é da hora demais. 10 dólares nós pega? Vamos tentar pegar ela com 10 dólares. Eu boto pra sortear pra vocês. Mas se quiser pagar rápido assim também, é melhor. Prefiro... Ah, achei que ia pagar, velho. Prefiro que já pague, tipo... Agora. 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 Paga! Tá lá, tá lá, tá lá. Pronto, Survival Fade. Bom, a gente pode escolher qualquer uma dessas outras aqui pra sortear vocês. Mano, eu acho que eu vou nessa Flip Tiger Tooth, mano. Tá ligado? É aquela skin que não tem erro. Ela vai vir bonita. Padrão. O padrão dela já é bonito. Então não tem como vir feia. E agora vamos ver ela dentro do jogo, né? Factory New. Essa faca vale 2.500 reais. É... Já deixa eu vir aqui, sorteio os diários e colocar ela como a faca do sorteio do dia. Então já estamos quase chegando na marca de 265 mil reais em skins sorteadas. Sorteadas desde outubro até o dia 8 do 1. 9 do 1 agora, né? Tá lá, clã. Aqui a Tiger Tooth de vocês. Float 0.01. Linda, maravilhosa, perfeita. Vai ser sorteio diário em breve. Mano, Tiger Tooth não tem erro, tá ligado? Casey Hardenage. Às vezes não vem do jeito que a gente quer. Mas Tiger Tooth? É tipo... Tiger Tooth é Tiger Tooth, acabou. csgol.net, cupom sonho. Forramos. E dash, cupom saulo. 2% de cashback e ainda participa do sorteio mensal. É nóis, meus lindos. Tamo junto. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho